Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é a função do presidencialismo na luta de classes na América Latina. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental pra gente continuar esse trabalho. Note, eu terminei recentemente de reler o livro do Agustin Cueva, O Desenvolvimento do Capitalismo Latino-Americano. E esse livro me levou a algumas reflexões muito interessantes, que inclusive vão estar presentes no meu livro sobre Leonel Brizola, que tá sendo escrito, vai demorar um pouquinho pra ser lançado ainda, provavelmente só no ano que vem, mas vai sair. Veja, na história da América Latina, na construção dos estados nacionais latino-americanos, no processo de independência de Portugal, Espanha, França, Holanda e por aí vai, no século XIX, os estados nacionais que surgiram foram extremamente fracos, fragmentados e sem capacidade de realmente tocar políticas nacionais, dado inclusive o poder muito grande que cada latifundiário local tinha. O caso brasileiro é exemplar. Assim, o Estado Nacional Brasileiro que surge do processo de independência, que vai dar no Império e depois a República Brasileira, no período da República Oligárquica, conhecida como a República Velha, era um Estado sem capacidade de real tocar uma política nacional, em que o nível de integração econômica, de infraestrutura, educacional, cultural, de política de saúde do Brasil, etc, era uma piada, né? Na prática, inclusive, cada oligarquia local, a nível de Estado, a nível de cidade, a nível de região, mandava como se fosse um todo poderoso, com o Estado Nacional dizendo pouco sobre como deveria ser a realidade, sobre quais deveriam ser as políticas em cada cidade, em cada Estado, em cada região. Isso acontece no Brasil e em boa parte dos países da América Latina, do século XIX, final do século XIX para começo do século XX, os Estados Nacionais Latino-Americanos são muito fracos, muito raquíticos, com a concentração de poder dos latifundiários gigantesco. E aí, cada país chama de um jeito, né? No Peru se chamava Gamonales, os latifundiários peruanos e por aí vai. Com o processo de industrialização dependente periférica que aconteceu nos países da América Latina, você tem um processo de centralização de poder no Estado Nacional. E acaba que o Estado Nacional assume funções empresariais de desenvolvimento do capitalismo que não existia nenhuma burguesia apta a assumir. tal sorte que acontece não só uma redução relativa do poder dos latifundiários com a criação de estruturas verdadeiramente nacionais. Acontece também uma centralização de poder político grande na mão do Estado Nacional, de poder econômico, né? Vamos lembrar que no Brasil, por exemplo, o Brasil cria a Siderúrgica Nacional, a Companhia Nacional de Motores, um pouco mais à frente é criada a Eletrobras, a Petrobras, a Vale, Vale de Refinarias. De tal sorte que há uma tendência dos Estados Nacionais concentrarem na União, no Governo Federal, o grosso da riqueza, da capacidade de arrecadação tributária e de vários instrumentos de iniciativa econômica. De tal sorte que, na história da América Latina, a classe trabalhadora, por uma série de motivos, nunca levou muita fé nos parlamentos, no Congresso, inclusive, em alguns aspectos, nunca ligou muito por deputados e sempre depositou muita fé na presidência, vendo da presidência, inclusive, um instrumento capaz de ajudar a enfrentar os latifundiários, as oligarquias, os industriais locais, se coloca como instrumento ao lado dessa classe trabalhadora na luta. Então, veja, não é coincidência que a gente tenha, na América Latina, uma tradição de se formar movimentos políticos a partir de presidentes. Varguismo, peronismo, velasquismo e por aí vai. Ou seja, o cara é presidente e aí sem entrar no mérito do quanto a política foi boa ou ruim para a classe trabalhadora. O cara é presidente, se colocava como aliado em algumas dimensões da classe trabalhadora e a classe trabalhadora formam movimentos, inclusive com o próprio estímulo desse próprio governo, né, que acabam desenvolvendo a nostalgia do período em que o fulano era presidente. Porque na luta de classes no Brasil e na América Latina, com um nível brutal de desigualdade, de renda, riqueza e poder, acaba que a ideia de que uma presidência simpática ou minimamente aligada da classe trabalhadora faz muita diferença na balança de poder. Então, há uma tendência presidencialista na América Latina e há a sedução por parte de amplos setores da classe trabalhadora de enxergar potencialidades revolucionárias da união entre presidência e movimento de massas. E a gente tem vários históricos disso, né. Na Venezuela, com o Guti Chávez, por exemplo, foi um movimento duplo de presidência, movimento de massas, transformação radical do Estado, da economia, da política. Até certa medida, aconteceu algo parecido no México com o Lázaro Cárdenas, em que a presidência mexicana armou os camponeses para defender a sua reforma agrária. A gente tem algo parecido com o governo do Velasco Alvarado, no Peru, em que a presidência peruana decidiu impulsionar várias reformas estruturais na sociedade e chamou, em alguma dimensão, a classe trabalhadora para também defender essas reformas. O próprio Vargas, nos últimos dez meses do segundo período Vargas, meio que toca um foda-se para a burguesia paulista, para a mídia burguesa e para o imperialismo, e começa a fazer discursos cada vez mais inflamados e termina com aquela carta-testamento, com todo aquele conteúdo nacionalista que está ali colocado. O Perón, em alguns momentos, da sua biografia, que também se coloca numa perspectiva de enfrentar o imperialismo inglês na Argentina e chamar a classe trabalhadora e tal. Então, você tem na história da América Latina uma longa duração histórica da ideia de que é possível construir um presidencialismo que se junte com uma mobilização de base e que seja um fator de transformação. É por isso, inclusive, que o velho Brizola sempre recusou e foi contra o parlamentarismo, né? Seja o parlamentarismo golpista que foi imposto ao Jango, ao Jango lá, com a renúncia do Jango, seja o parlamentarismo que foi fruto de plebiscito, de debate na redemocratização brasileira. O Brizola, que muitos chamavam, inclusive, de Caldilho, percebi essa tradição latino-americana do presidencialismo, do líder nacional, da presidência como um papel não só administrativo, mas como um papel político, de liderança nacional, de uma institucionalidade que pode convocar em união com os movimentos de massa, abrir horizontes de transformação. A burguesia brasileira e latino-americana, muito esperta, com o neoliberalismo, vem buscando esvaziar o presidencialismo desse seu papel transformador. Então, assim, as privatizações e massas de empresas estatais, desregulamentação da economia, autonomia de banco central, lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos, tudo isso visa reduzir o papel do governo federal, consequentemente, da presidência, na capacidade de fazer política, na capacidade de atender a demandas, por exemplo, da classe trabalhadora. E essa própria ideia do presidente como um gerente, um administrador. Então, assim, o presidente não é um líder político, o presidente não é um organizador de massas, o presidente não é um organizador do debate nacional, ele é um gerente, não é um técnico, é um técnico, um tecnocrata, como diria Maria da Conceição Tavares. Isso é uma forma de exorcizar o fantasma que a burguesia chama de populista do que ela viveu no século XX. Então, assim, ela teve que, concretamente, dar golpes de Estado contra presidentes que eram desfuncionais em algum aspecto ou totalmente ao domínio burguês. É golpe contra o Salvador Allende, golpe contra o Jango, golpe na Argentina, golpe contra o Velasco Alvarado, que ficou doente, e depois foi derrubado e acabou a Revolução Peruana e tal. Então, veja, há todo um esforço ideológico, político, acadêmico, um esforço, inclusive, muito bem patrocinado em termos de grana, mesmo de dinheiro, de esvaziar esse papel da presidência, do presidencialismo latino-americano como um fator de mobilização de massas, de organização do debate nacional e de enfrentamento. Por isso, a demonização de figuras como o Gutiávez, a demonização de figuras como o Evo Morales, o ocultamento do que está acontecendo. Por exemplo, na Colômbia, o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro, ele apresentou um conjunto de reformas importantes e convocou a população a se mobilizar, a se organizar. Teve várias marchas, inclusive, em defesa de propostas importantes, reformas já foram realizadas na Colômbia e agora, recentemente, o Gustavo Petro está querendo aprovar a criação de uma espécie de SUS na Colômbia, simplificando um pouco o debate. E aí, os liberais que fazem parte da coalizão do governo não queriam aprovar o SUS, um sistema único público de saúde, cumpriram a atenção primária, a atenção básica e saúde. O que o Gustavo Petro fez? Demitiu o gabinete, demitiu, demitiu, botou pra fora do governo, que é contra a criação do SUS colombiano, e chamou o povo, chamou o debate público e quer debater com a população diretamente pra pressionar o Congresso, o Judiciário, a mídia burguesa, o capital privado da saúde e todo mundo pra ir pro pau pra criar um sistema público de saúde. Então, isso não aparece na notícia, na mídia brasileira. O próprio Boric, que é um liberal, que é um capacho, um cachorrinho do imperialismo, agora que tá com índice de impopularidade gigantesco, decidiu fazer uma mudança de rumos e convocar um debate nacional pela nacionalização do lítio, que o Chile é um dos países que tem a maior reserva de lítio do mundo, junto com Bolívia, Argentina, México e por aí vai. Então, vejam, há um potencial diferente num presidencialismo na América Latina do que você tem em outros países. Aqui, a burguesia historicamente dá da própria concentração de capacidade regulatória de empresas estatais, de poder econômico nas mãos do Estado, da União, aqui, um presidencialismo combinado com um movimento de massa organizado e crescente tem um poder transformador gigantesco. E aí, essa ideologia de pensar administração pública como uma coisa técnica, como uma coisa neutra, sem mobilização política, sem debate, sem agitação, de ser uma forma inclusive de esvaziar esse potencial reformista que saia revolucionário, vamos lembrar da experiência do Allende, do presidencialismo latino-americano. Então, acho que tem um debate interessante para a gente fazer que é pensar como a gente pode usar esse elemento presidencialista dentro de um debate mobilizador pela Revolução Brasileira. O meu amigo Milton Temer tem uma reflexão clássica, que o Milton Temer vai debater justamente esse papel do presidencialismo na organização da classe trabalhadora brasileira. O texto do Milton Temer vai aparecer aqui, eu não sei se eu vou achar ele na internet, eu tenho uma revista do pessoal que tem esse texto, enfim. Mas, se tiver na internet, eu vou colocar aqui que vale muito a pena vocês lerem. Eu acho que tem um debate e a gente já conseguiu inclusive ver isso, por exemplo, na eleição passada. O PCB e a UP viram qual é o potencial que tem mobilizador de conseguir debater ideias do que tem uma campanha presidencial. imagine um presidente eleito com um programa revolucionário de mobilização, de debate, de enfrentamento, chamando, convocando a classe trabalhadora. Eu acho que a gente tem que ficar muito atento do que, por exemplo, significa o teto e gastos, o novo do Haddad. é mais uma iniciativa da burguesia e do imperialismo de reduzir a capacidade da presidência de ser um mobilizador de recursos públicos para tocar políticas em prol da classe trabalhadora. Enfim, pensar essa tradição latino-americana que alguns acham que é ruim. Veja, esse é um debate para a gente fazer em outro momento com mais profundidade. mas há toda uma demonização sobre o que se chama de tradição caudilha na América Latina. O Ciro Gomes, inclusive, adora falar os caudilhos latino-americanos precisamos superar isso. O Brizola é muito chamado de caudilho e que bom, viu? Eu não acho que o caudilho latino-americano seja uma coisa ruim necessariamente. A gente tem que debater qual é o conselho de caudilho que se está debatendo. O Fidel Castro, por exemplo, foi muito chamado também de caudilho. Precisa um debate para outro momento. Só que, veja, para concluir, há sim uma realidade histórica de centralização do poder político, da capacidade de arrecadação, da capacidade de regulação no governo federal por parte do Estado latino-americano a partir da crise de 29 do capitalismo. A classe trabalhadora, durante boa parte do século XX, teve na presidência um sonho de conseguir essa presidência para ter todas essas capacidades institucionais ao seu lado. O neoliberalismo veio esvaziando essa capacidade da presidência. Em alguns países ela foi recuperada e alguns países conseguiram estabelecer uma dinâmica de uma presidência reformista com um movimento de massas ativo. Há que se pensar por que o Brasil está totalmente fora desde os anos 90 dessa tradição e por que a gente não consegue aprender e assimilar experiências como a da Venezuela, da Bolívia e agora a experiência da Colômbia. Por que, por exemplo, o governo Petro na Colômbia com essa dinâmica de pela primeira vez em mais de 50 anos a Colômbia tem um governo de esquerda, um governo progressista e consegue ser um elemento de mobilização e politização da sociedade e por que isso não se reflete no Brasil, na esquerda brasileira. Eu acho que é um debate muito bom para a gente fazer e vai ajudar muito a gente pensar os rumos da esquerda brasileira. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Esse vídeo só foi possível graças à sua doação via Pix e apoia-se. A você, meu, muito obrigado.